Fala galera, beleza? Aqui é o Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, pra mais um vídeo de novidades do FIFA 20. Se você for novo aqui no canal e tá procurando por novidades, tanto do FIFA quanto do PES, e claro, quando saírem os jogos, várias gameplays, séries, então você tá no canto certo, pessoal, já vai se inscrevendo. E não se esqueça também de, se você quiser ver mais informações depois, conferir a playlist que eu vou tá deixando passando no card agora e também na descrição, uma playlist só de novidades do PES e uma só do FIFA. Lembrando também, pessoal, que nós estamos com o sorteio de um FIFA 20 lá no meu Instagram, se você quiser participar, é só clicar na descrição que vai ter o link, ou então seguir arroba o Aziel CDB. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre um top 10 dos melhores times do FIFA 20, molecada. Eu consegui, através de alguns vazamentos que já estão rolando do FIFA, elencar a força dos principais times do mundo, depois eu fiz uma média pra gente ver quais são os melhores overais gerais dos times, certo? E com isso eu consegui elencar os 10 melhores. Lembrando que é assim, é um top 10, mas em duas posições a gente vai ter duas equipes, porque eles batem exatamente o mesmo overall. Então, na prática, a gente vai ter aqui 12 times, certo? Dentre esse top 10. Na décima colocação, pessoal, nós vamos ter aí o Atlético de Madrid. O Atlético que perdeu aí o Griezmann e por isso acabou tendo um problema muito grande no ataque. O ataque do Atlético tá só com 79, mas eu acredito que o João Félix vai conseguir recuperar essa perda, porque o João Félix é um craque, velho. Com certeza ele vai evoluir bastante aí. O Atlético vem com 79 de ataque, 82 de meia, 83 de defesa, mas apesar de ser décimo colocado, ele é um time 5 estrelas. O nono colocado, vocês vão ver que ele só é um time 4 estrelas e meia. É até estranho isso, mas aconteceu assim. A média geral do Atlético é 81,3 de overall. Chegando na nona colocação, aí vem essa estranheza, né, velho? A gente vai ter o Napoli da Itália. E o Napoli, ele tem uma média acima do Atlético. A média dele é de 82, certo? Porque ele tem 84 de ataque, 81 de meio campo e 81 de defesa. Só que ele só tem 4 estrelas e meia. É estranho, né, cara? O Napoli é o nono colocado aí. É um time muito forte, treinado pelo Carlo Ancelotti e que vem com alguns reforços interessantes. Então, é realmente um dos 10 melhores times do futebol mundial. Pessoal, vale lembrar um detalhe também de que a gente tá trazendo esses vazamentos da versão beta. Então, pode haver alguma mudança pra versão final. É raro que aconteça mudança no overall, mas pode haver em algum time alguma mudancinha pequena que seja pra cima ou pra baixo, certo? Vamos chegando aí na oitava colocação. E aí começaram a vir gigantes já, hein, velho? Na oitava colocação, nós temos aí inicialmente, nós temos dois times, certo, pessoal? Empatados em tudo aí na oitava posição. O primeiro deles é a Internacional de Milão. A Inter de Milão vem com 5 estrelas, 83 de ataque, 82 de meio, 83 de defesa, beleza, pessoal? Já o outro time é o atual campeão europeu, velho. Eu acho até que tá muito fraco aí para a realidade o Liverpool, né, cara? Temos aí com o Liverpool, 5 estrelas, obviamente, também. Mas o Liverpool tem 85 de ataque, legal. Mas eu ainda acho que merecia mais, né, cara? O trio de ataque do Liverpool é impressionante. E pra mim, ele está tranquilamente entre os melhores ataques do jogo, coisa que não tá acontecendo aqui. Nós vamos ter 4, 5 times com um ataque melhor que o Liverpool. Temos aí um meio campo de 82, tudo bem, não é um meio campo tão forte. E uma defesa de 81, velho. Uma defesa de 81 com Van Dijk e Alisson, dois melhores jogadores nas suas posições aí. Tem ainda dois dos melhores laterais, esquisitíssimo aí. Tanto o ataque, mas principalmente a força defensiva do Liverpool no FIFA 20, né, cara? Muito esquisito, eu achei muito nerfado, até demais aí, esse Liverpool que vem aí na oitava colocação empatado com o Internacional de Milão, beleza, pessoal? Tanto um quanto o outro tem aí uma média de 82,7 de overall, quase chegando nos 83, né? Quem chega nos 83 de média é, pasmem, o Manchester United. É, cara, tá estranho, tá estranho o bagulho. Nós temos o Manchester que vem com ataque de 85, meio de 84 e defesa de 80, beleza, pessoal? Esse é o sétimo colocado aí dos melhores times do mundo, o time inglês do United, que não vem fazendo boas temporadas, mas esse overall dele prova, né, que realmente o time tem um elenco bom, né, cara? Não tá rendendo, mas tem um elenco bom e dá pra, tem potencial pra melhorar. Na sexta colocação, como sexto melhor time do mundo, nós vamos ter duas equipes empatadas e são duas equipes inglesas, beleza, pessoal? A primeira equipe é o atual vice-campeão europeu, o Tottenham Hutspurs. O Tottenham que vem evoluindo muito aí nos últimos anos e conseguiu montar um elenco sensacional, cara. Não é à toa que ele tem incríveis 89 de ataque, principalmente isso pesa muito a questão do Harry Kane, né, cara? Que é o único atacante fixo do Tottenham, né, e por isso ele tem um peso maior nesse peso de ataque. Tem 82 de meia e 82 de defesa, um time que tem um ataque muito forte, mas as outras duas posições, né, são bem balanceadas também. O Tottenham é o nosso sexto colocado ao lado do Manchester City, beleza, pessoal? O Manchester City tem 85 de ataque, 87 de meio campo, cara. É o segundo melhor meio campo do mundo, segundo o FIFA, beleza? Só vai perder pra de um time aí que eu vou já falar qual é. O City vem aí na sexta colocação ao lado do Tottenham, ele também tem 81 de defesa. A defesa realmente não é o ponto forte do City, né, mas o meio campo compensa bastante. E por isso ele empata com o Tottenham, fica na sexta colocação e os dois ficam com a média de 84,3 aí de geral, beleza? Chegando na quinta colocação, pessoal, eu quero antes de falar que vocês comentem qual é o top 5 dos melhores times do mundo, cara. Sobraram 5 grandes times aí, cara. Eu já acho que vocês já estão ligados mais ou menos em quais serão, né, os que vão pintar aí. Mas eu queria ver pra vocês dizerem aí em ordem. Do primeiro ao quinto, comenta, pausa o vídeo e comenta. Comentou? Beleza, então vamos lá. Na quinta posição, nós temos o Paris Saint-Germain, pessoal, beleza? Paris Saint-Germain da França é o quinto colocado. O overall dele é levemente maior do que o do City e o do Tottenham. O do City e o Tottenham dá uma média de 84,3 e o do PSG 84,7, certo? PSG que, claro, também tem 5 estrelas, 88 de ataque, tem um ataque muito, muito forte também, 84 de meio campo e 82 de defesa. Disparadamente o melhor time aí da França é o quinto colocado mundial, beleza? E aí nós vamos chegando para o único time, apesar de estar na quarta colocação, velho, esse é o único time que consegue quebrar a barreira dos 90 em alguma posição. Eu estou falando do Bayern de Munique, sim! O Bayern de Munique tem um ataque de 90, velho, 90! Isso é por conta, principalmente, do Lewandowski, certo? Lewandowski atua sozinho no ataque, então por isso ele tem um peso muito grande, mesmo no caso do Harry Kane, né? E aí o ataque fica exorbitantemente alto, certo, pessoal? Então o Bayern tem 90 de ataque, 83 de meio e 83 de defesa. Esse é o Bayern de Munique que tem uma média geral de 85,3. Na terceira colocação nós vamos ter um time espanhol, hein? E aí, qual será, hein? Sim, pessoal, nós teremos o Barcelona, beleza? O Barcelona vai ter um ataque de 89, beleza? Agora com a chegada do Griezmann vai ficar cada vez mais apelão o ataque do Barça. Imagina se o Leymar tivesse ido, ia ficar acima de 90, com certeza. Barcelona com ataque de 89, meio campo 83 e defesa 85, pessoal. Vale lembrar que o Messi é considerado atacante, beleza? É por isso que o ataque fica mais apelão e o meio nem tanto, certo, pessoal? A Barcelona vai ter uma média geral de 85,7, beleza, minha gente? Esse é o terceiro melhor time do FIFA, beirando os 86 de média geral do elenco, beleza? Chegando na vice-liderança, galera, a gente vai ter com 86 cravados aí a Juventus de Cristiano Ronaldo e companhia. A Juventus de Turim tem 89 de ataque, obviamente com um peso muito grande tanto do Cris quanto do Higuaín, né? Os dois são muito bons de overall, então eles conseguem trazer o over muito pra cima do ataque da Juve. Também tem média de meio campo 84 e tem média de defesa de 85. A média geral da Juve, como eu disse, 86 é a nossa segunda colocada. É uma pena o FIFA ter um vice-líder aí de melhor time do jogo, sem licença, né, cara? É a nossa querida Piemonte Cáutio, conhecido também como Juventus. E aí, o melhor time do FIFA oficialmente já era de se esperar, principalmente pelo fato de ser parceiro do FIFA, né? Então eles dão aquela ajudagem de amarota e tal. Mas pela temporada passada, obviamente, não merece ser o líder, né? Mas pelo elenco que tem, dá pra aceitar, tá? Um time muito forte, fez contratações gigantescas. E nós temos aí, claro, o Real Madrid, beleza, pessoal? O Real Madrid vem com a média de 87, média altíssima, certo? Do elenco, com 85 de ataque, 89 de meio campo. É o melhor meio campo do jogo, beleza, pessoal? Mas não é à toa, tem Modric, tem Toni Kroos, tem Casemiro, um time muito bom lá no meio. E também tem 87 de defesa, cara, defesa muito forte do Real Madrid. Acho que essa defesa ficou um pouco exagerada, né? O time acaba ficando com a melhor meio campo e a melhor defesa do jogo, beleza, pessoal? Esse é o Real Madrid. Agora, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse top 10. Vocês acham que tá justo? Vocês mudariam alguma coisa? Eu já falei aqui o que eu mudaria e eu quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!